Doutrina das Escrituras É muito importante nós definirmos isso porque se o nosso conceito das Escrituras for errado, todas as demais, todas as outras doutrinas serão afetadas de modo negativo. Então nós precisamos definir exatamente naquilo que cremos, se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é a única base de doutrina cristã ou não. Se ela contém ou não a Palavra de Deus, se ela é a Palavra de Deus, se ela é a Palavra de Deus revelada a nós. Então o conceito correto das Escrituras vai definir como que são as outras doutrinas para mim, se elas têm autoridade ou não. Esses dois gráficos abaixo nos ajudam um pouquinho. Então se a Bibliologia, nossa, o estudo sobre a Bíblia é sadio, as doutrinas vão estar corretas. Se o meu conceito de Bibliologia, a doutrina das Escrituras, não for sadio, não for correto, então as outras doutrinas serão afetadas. Ou as outras doutrinas não terão o peso e o valor que devem ter na minha vida e no meu ministério. Se não dermos a importância de termos um conceito sadio sobre a Bíblia, jamais poderemos conservar a sã doutrina. Então se o meu conceito, se eu não der importância ao conceito sadio e correto sobre a Bíblia, ao longo do tempo as outras doutrinas vão ser destruídas ou eu não consigo lutar ou conservar a sã doutrina. Possivelmente com um novo vento de doutrina eu irei aceitar mudanças de conceitos, porque a minha base e o conceito sobre a Bíblia não é sadio. Em Tito capítulo 2, Paulo escreve no versículo 1, Tito, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quando? Sempre, em todo o tempo. Intimamente ligada à doutrina, ao conceito correto sobre as escrituras e sobre a doutrina, está a nossa vida diária. A vida nossa deve ser um exemplo de doutrina posta em prática. Então a bibliologia, a doutrina, não é somente conceitos teóricos, mas ela está intimamente relacionada à minha vida prática, ao meu dia a dia, ao meu viver diário. E como cristão, a minha vida deve ser um exemplo de doutrina sadia. A Bíblia deve ser para nós um manual de padrões para a vida. Se ela não o for, estaremos à mercê dos nossos próprios modos errôneos e pecaminosos de pensar, os quais fatalmente nos conduzirão à ruína. Se a Bíblia é só um manual, só um menu, só dicas, só encorajamento nas horas difíceis. Então, se a Bíblia não é o manual, o padrão para a minha vida, eu vou estar entregue aos meus pensamentos, às minhas aflições, aos meus sentimentos. E de acordo com o que eu tenho aprendido, ouvido a cada dia, eu vou estar entregue a esses erros, tanto da minha mente, como das influências que eu vou receber. Esses erros fatalmente me vão conduzir à destruição. Esses dois gráficos também mostram um pouquinho. Então, alguém que está alicerçado na sã doutrina, na bibliologia correta, do conceito correto das escrituras, está firme, seguro. Alguém que tem um conceito que não é sadio sobre as escrituras, os seus alicerces não são fixos, não são firmes, não são fortes. Então, basta alguma crise, alguma dificuldade, alguma oportunidade, que a sua vida é entregue, é mudada, e aí a sua vida caminha às ruínas e você é entregue aos seus sentimentos, aos seus modos errôneos e pecaminosos de pensar. Por isso que a Bíblia vem para lutar, para nos ajudar a ter alicerces corretos e a lutarmos contra os modos errôneos e pecaminosos que nós temos, para nos fortalecer e ter uma vida sadia. Surge aí, então, um termo nesse processo de estudo da bibliologia, um termo chamado de canon. Qual o significado de canon? A palavra canon é usada para se referir ao conjunto de livros que compõem tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Porque nós falamos Bíblia, mas o que é a Bíblia? A Bíblia é o canon. Isto é, o conjunto de livros que compõem o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. Canon vem de uma palavra grega que significa norma, regra ou vara de medir. Ao total, então, a Bíblia tem, entre 39 e 27, tem um total de 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Agora, como esses livros foram categorizados para se tornar, então, Bíblia? A nossa Bíblia. Porque nós falamos, então, que o conceito correto vai nos ajudar a ter uma vida correta, uma prática de vida correta, que vai nos livrar de ruínas. Então, através do cano, desse processo de canonização, nós chegamos ao ponto, então, de termos nas nossas mãos 66 livros que são considerados, então, inspirados por Deus. Nós vamos ver esse processo aqui. O canon faz com que a Bíblia seja a nossa autoridade. Ela manda em nós, ela nos ensina e se torna um padrão de viver. Todos os livros que compõem a Bíblia são parte da revelação de Deus. Então, esses 66 livros, através de uma regra, de uma norma que foi usada, foram categorizados como livros, então, que são parte da revelação de Deus. Deus se revelou a nós, propositadamente, e nos deu, então, a sua revelação, a sua vontade e o seu conhecimento para que nós definíssemos a doutrina a respeito de quem ele é, de quem é o homem, a salvação, o que Deus vai realizar com a humanidade. Então, essa revelação de Deus nos força a considerar a Bíblia, então, como autoridade em relação à fé e à prática. Então, o canon foi regras que foram usadas para categorizar vários livros se havia reconhecimento, então, de que eram livros inspirados ou não por Deus, que eram livros que faziam parte da revelação ou não de Deus. Com isso, aqueles livros que foram considerados como parte da revelação de Deus, eles passam a ter autoridade. Se é Deus que falou, se é Deus que escreveu, se é Deus que gerou a Bíblia, então, é a palavra dele. Então, Deus tem todo o direito de mandar e nos revelar a sua vontade. E isso afeta a nossa fé e a nossa prática. Então, aí que a palavra de Deus, a Bíblia, esses 66 livros, se tornam importantes para nós e têm autoridade para conosco. Então, é a Bíblia, então, que vai definir quais são as verdades da doutrina e qual deve ser a minha prática. O que eu devo fazer, o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer. No questão de fé, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que é e aquilo que não é. Então, é através da Bíblia, um conceito sadio, que eu vou chegar a saber qual deve ser a minha fé e qual deve ser o meu comportamento e a minha obediência para com Deus. Deve ficar bem claro que a autoridade desses livros não foi imposta por homens. Nesse processo de usar regras de quem é o autor, em que época que foi escrito, quais as evidências internas e externas. Então, foram vários conceitos que foram usados para avaliar livro por livro. O livro demonstra, é visível ali, que é Deus que está falando, que é Deus que inspirou aquele livro, que foi o Espírito que moveu o homens para inspirar aquele livro. Então, foi usado o cano. A partir do momento que o cano reconheceu a inspiração daquele livro, que é realmente inspirado por Deus, que Deus que moveu para que aquele livro fosse escrito, o autor para que escrevesse aquele livro. Então, esse livro foi reconhecido como inspirado. E ao ser inspirado, ele tem autoridade. Então, não foi os homens que deram autoridade para esse livro, ou estabeleceram autoridade. Os homens simplesmente reconheceram que era a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, tem autoridade. Então, não foi a igreja, não foi os judeus, mas simplesmente reconheceram. Os judeus e os cristãos reconheceram que aqueles livros eram inspirados por Deus. Se são inspirados, é a revelação de Deus. Se é a revelação de Deus, então, eles reconheceram, nós reconhecemos. Esse livro manda em mim. Esse livro tem autoridade sobre mim. Esse livro é que define a doutrina e define a minha prática. O fato de Deus os ter revelado a nós, é que lhes dá autoridade. Os homens simplesmente a reconheceram. Então, quando, usando as regras da canonicidade, reconhecemos quais os livros inspirados, e se eles são inspirados, então eles têm autoridade, então nós reconhecemos, nós nos debruçamos diante dessa autoridade. Nós não delegamos autoridade para o livro. Até mesmo os escritores bíblicos, quando escreviam esses livros, tinham consciência da autoridade de seus escritos por serem revelação de Deus. Então, os próprios autores, quando escreviam, eles sabiam que a autoridade não estava neles por estarem escrevendo. Ou por alguém impor autoridade sobre o livro, ou usar o livro com autoridade. Não! Os próprios autores sabiam que, eles tinham consciência de que havia uma autoridade ali, porque os seus escritos eram revelação de Deus. Olha só o que o profeta Samuel escreveu em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. O Espírito de Deus, do Senhor, fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. Então, o próprio Samuel, ele reconhecia que aquilo que estava sendo feito, não vinha dele. Era autoridade porque Deus estava falando através dele. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37, Paulo escreve a essa igreja. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Então, aquilo que Paulo estava escrevendo, Paulo sabia. Eu estou sendo movido por Deus para escrever isso para vocês. E se é Deus que está me movendo, inspirando esse texto, então isso se torna mandamento para vocês. Isso tem autoridade sobre vocês. Não é uma questão de querer aceitar ou não. Sendo canônicos, então, se os livros são canônicos, se os livros foram reconhecidamente como inspirados por Deus, os livros da Bíblia são verazes. Isto é, não há nada falso escrito neles, seja no campo da ciência, da geografia, da história ou da filosofia. Então, a partir do momento que usamos o processo canônico, reconhecemos quais os livros são inspirados, esses livros passam a ter autoridade sobre nós. E se foram inspirados, eles são verazes. Deus não cometeria nenhum erro no aspecto da ciência, da geografia, da história ou da filosofia. Em João 17, versículo 17, fala o seguinte, Jesus ora ao Pai pelos seus discípulos e por nós também. Ele fala, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é veraz. Ela não tem nada falso no campo da ciência, da geografia, da história ou da filosofia. Esse processo agora nós vamos entender o que é, então, a inspiração. Como que Deus inspirou homens, inspirou homens, não, inspirou o seu texto para que, moveu homens para escrever no seu texto o que ele queria que fosse escrito. Quando dizemos que a Bíblia é inspirada por Deus, isso significa que ele supervisionou aquilo que os autores bíblicos escreveram nos escritos originais de tal modo que eles o fizeram sem cometer qualquer erro. Então, alguns pontos aqui. Então, esses livros que consideramos através das regras da canonização e foi reconhecido como inspirado. Então, esse livro foi inspirado por Deus. Esse livro tem autoridade sobre nós. Agora, como foi esse processo que Deus, então, inspirou? Esse livro se torna, então, inspirado por Deus? É que Deus supervisionou aquilo que os autores escreveram. Nós vamos ver uns detalhes daquilo que não é isso. Então, Deus supervisionou aquilo que os autores bíblicos escreveram. Aos olhos humanos e até aos olhos talvez dos próprios autores, parece que eles estavam fazendo alguma coisa que era deles mesmos. Mas, Deus os estava levando a escrever aquilo que Deus queria que fosse escrito. E Deus supervisionou e naquilo que eles escreveram no original, no primeiro texto que eles escreveram, com as próprias mãos, esses originais não têm erro. Então, hoje, nós temos mais ou menos 14 mil fragmentos ou cópias dos originais. Nós não temos mais originais. E entre essas cópias, algumas vezes, nós temos algum tipo de erro, uma menção diferente. Mas, nenhum desses erros compromete a teologia, a doutrina geral. Mas, o original, por aquilo que a gente estuda e compara e faz os estudos da progressão das cópias, nós chegaremos a um ponto de que no original não havia erro e podemos confiar totalmente no texto que nós usamos hoje sendo cópias, baseado nas cópias. Então, nós podemos depositar nossa confiança pela quantidade de manuscritos, pelo estudo que é feito, pelo estudo comparativo, o estudo da crítica textual, de que nós podemos totalmente confiar de que o texto que nós temos hoje é bem semelhante, é igual ao texto original. Apesar de algumas cópias divergirem umas das outras, por isso que, em algumas vezes, em algumas bíblias, nós temos algumas pequenas diferenças, mas nenhuma dessas diferenças compromete as teologias básicas e principais da fé cristã. Então, o texto original foi inspirado e Deus supervisionou esses autores bíblicos e eles escreveram sem nenhum erro. O que não é inspiração? Nós vimos que Deus supervisionou os homens, os escritores, mas Deus não ditou as palavras da Bíblia. Deus não chegou para cada autor escreve aí e Deus foi falando palavra por palavra. A inspiração é plenária, toda a escritura foi inspirada por Deus, mas ela não foi ditada, apesar que, em alguns casos, em alguns momentos, Deus ditou. Então, está evidente ali naquela situação que Deus ditou aquelas palavras. O restante da Bíblia, o autor escreveu aquilo que estava acontecendo. Então, algumas vezes, nós vamos encontrar o autor narrando as palavras de Satanás. as palavras de Satanás não são, o autor dessas palavras é o próprio Satanás, mas o autor do escrito narrando aquele fato é o próprio Deus. Então, toda a escritura, apesar de narrar palavras de inimigos, de zombadores do próprio Satanás, o autor que supervisionou os escritores a escrever é o próprio Deus. Por isso, toda a escritura é inspirada por Deus. E tão pouco, não somente Deus não ditou palavra por palavra, mas supervisionou todo o texto. Não somente isso, mas Deus também, os homens também, não entraram em êxtase, como se fosse, como se estivesse psicografando. Entravam em transe e aí Deus colocasse na sua cabeça todas as palavras, verbos e sujeitos. Então, eles tiveram pleno controle da sua consciência, das suas emoções e eles fizeram uma melhor situação física, emocional, psicológica ao escrever esses livros. Então, não foi nem um ditado e nem eles entraram em trânsito ou tiveram saindo fora de órbita. tem texto que nós vamos ver que houve visões que eles foram transportados no caso do Apocalipse, mas João está pleno da sua consciência e ele escreveu aquilo que ele viu, ele narrou, inclusive no caso do Apocalipse, Jesus manda João escrever aquilo que estava vendo. Apesar de ser uma visão, João não estava em transe, ele estava pleno das suas faculdades mentais. O que Deus fez na realidade, então, Deus supervisionou, Deus não ditou, Deus não, os homens não entraram em êxito, o que Deus fez na realidade foi dirigir ou mover os escritores para que compusessem sua revelação usando suas culturas, personalidades e faculdades mentais. É um processo que é difícil da gente mensurar e saber exatamente como foi isso, porque Deus, o sobrenatural de Deus, consegue fazer isso com o homem, sem tirar o homem das suas capacidades mentais, respeitando as suas culturas, respeitando a personalidade de cada escritor e respeitando as faculdades mentais. Os homens em nenhum momento saíram daquilo que é normal de um ser humano. por isso, quando nós vamos ver as diferenças entre os escritos de Paulo, os escritos de Lucas, os escritos de João, cada um tem a sua personalidade, a sua cultura, o seu jeitão, a sua experiência, a sua idade, colocado ali nas palavras. Nós vamos ver o jeitão bem grosseiro do apóstolo Pedro, nós vamos ver o jeitão bem agricultor, bem caipira de Amós, nós vamos ver um jeitão bem sacerdotal de Jeremias, um jeitão todo filosófico de Salomão. Então, cada texto, cada livro é diferente um do outro porque demonstra ali quais eram as faculdades mentais de cada autor, as suas personalidades, a sua cultura, a sua época. Mas, 40 autores têm a mesma ideia, convergem. Nós temos 40 escritores, 40 personalidades representadas em cada livro, mas quando olhamos todos os livros, somamos, temos um só autor, uma só mensagem. Isso é algo impressionante, é algo que um projeto humano nunca conseguiria realizar. O cano, então, traz para nós que a Bíblia é a autoridade para a nossa fé e prática porque no final nós podemos dizer que Deus falou através dos homens. De forma bem simplista, então, nós podemos dizer que Deus falou através dos homens. Mas Deus não usou como fantoche, os homens não entraram em êxtase, não foi um ditado, mas Deus usou os homens como instrumento, Deus supervisionou, Deus controlou e os originais não tem erro. E o processo canônico, de canonização é isso, é reconhecer quais esses livros têm essas características. E foi feito com muito critério, com muito zelo e chegou para nós, então, os 66 livros que temos hoje nas escrituras. E se são reconhecidamente inspirados por Deus, eles têm autoridade sobre nós. Qual que é a base bíblica para a inspiração bíblica? É o que Paulo fala para Timóteo, capítulo 3, 16, e que tem muita importância para nós. Esse é um conceito sério, correto, que nós devemos ter. Paulo escreve assim para Timóteo, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Essa primeira fase de Paulo é muito séria, que muitas pessoas têm distorcido. Paulo começa toda. Não é parte, não é somente algumas coisas, não é a ideia de que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas tem coisa que não é a palavra de Deus. Não. Paulo fala toda a escritura. A inspiração foi plenária de Gênesis a Apocalipse. Toda a escritura. Não fala que foi, ele fala que é. e não é tirar esse verbo também, porque nós podemos dizer o seguinte, toda a escritura inspirada por Deus é útil. Aí, então, aquilo que não é inspirado, então não é útil. Não, Paulo fala toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então, porque ela é inspirada por Deus, ela é útil para a nossa vida de fé e prática. Segundo a Pedro, capítulo 1, 21, Pedro escreve da seguinte forma, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi o homem que gerou a Bíblia, não foi o conceito que o relacionamento que o homem tinha de Deus, não foi a sua fé ou sua crise espiritual, não foi o seu tempo de deserto, não. Porque o homem, nenhum homem gerou a Bíblia de si mesmo. porque nunca, ninguém, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus, então, em alguns lugares, ele chama e fala para o homem escrever aquilo. Outras vezes, ele vai usar o homem para escrever e vai supervisionar. E o homem, na sua faculdade tranquila, mental, natural, na sua cultura, na sua personalidade, vai escrever aquele livro. O homem deve ter sempre em mente que a Bíblia por ser inspirada é. Então, eu e você devemos ter sempre em mente que a Bíblia por ser inspirada, esses 66 livros, eles são inspirados por Deus e por serem inspirados, a Bíblia é infalível. O que quer dizer isso? Não há erros na Bíblia. Em segundo lugar, por ser inspirada, a Bíblia é inerrante. Ela nunca vai levar o homem ou pessoas ao erro. Aí, talvez você esteja pensando, peraí, a Bíblia tem erro. Peraí, pessoas cometem o erro. sim. O apóstolo Pedro, quando escreveu a igreja, ele falou assim, considerem os escritos de Paulo com muito carinho, como escritura, porque os textos difíceis, Pedro fala, porque os indoutos e instáveis torcem para a sua própria condenação. o que que Pedro está falando ali? É que quando nós chegamos na Bíblia e percebemos que há um erro, ou usamos a Bíblia para produzir erro ou levar pessoas ao erro, o problema é o nosso caráter, é a nossa relação com Deus. de sermos indoutos, isto é, não nos aprofundamos, nós vimos o texto muito rapidamente, não entramos no texto, não vamos atrás e não buscamos, nós simplesmente usamos aquilo como artifício, não interpretamos o texto corretamente, alegorizamos ou aplicamos de forma totalmente errada e inventamos doutrinas erradas como tesoura, cortamos alguns pedaços e levamos outras pessoas a cometerem erro ou a seguirem um erro. O problema não está na Bíblia, o problema está no ser humano, tanto naquele ser humano que é indouto e instável, instável, isto é, ele nunca está firme em nada, ele sempre está balançando, qualquer coisa nova ele está acreditando, por quê? Ele não se aprofundou, ele não tem a sua confiança nas escrituras e na pessoa de Deus, então ele não consegue entender corretamente e cria ensinamento errado para ensinar aos outros e para si mesmo e aí eles trazem para si condenação. Então, quando a gente ouve revista interessante, coisas de Facebook, coisas de blogs, pastores, pregadores, outras religiões, criticando a Bíblia, dá vontade de tentar ajudar, mas você percebe ali um caráter de indouto, isto é, uma pessoa que não conhece nada, muitas vezes fala até de forma arrogante, e pessoa que é instável, ela nunca está fixa em nada, ela está trazendo condenação para ela mesma. Resumindo tudo aquilo que nós estudamos hoje sobre a Bíblia de forma bem simplória, a Bíblia é a palavra de Deus, essa é a verdade final que nós temos que seguir e colocar esse conceito correto e sadio no nosso coração. Ela é formada por 39 livros do Antigo e 27 livros do Novo Testamento, o texto original foi inspirado por Deus, Deus moveu homens para escrever esse texto e esse texto não tem erro e a Bíblia então se torna autoridade para nós, porque ela é a única regra de fé e prática. O cânon foi um processo que foi reconhecer aqueles livros que eram inspirados por Deus e aqueles que se tornaram então categorizados como inspirados, eles se tornam autoridade por nós, porque foi revelado por Deus. Por causa disso a Bíblia é infalível e inerrante, ela não tem erro e não leva ninguém ao erro. Desde que a gente se submeta, a gente seja humilde e busque conhecimento e deixe a Bíblia explicar com a própria Bíblia qual é a verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entrar nessa aventura de estudar e ter esse alicerce tão firme e sadio que a palavra de Deus que é a Bíblia, porque se você tiver esse alicerce sadio, não acreditar em opiniões de homens que são indoutos e instáveis, se você tiver consciência plena, não somente através de livros, de músicas, mas o seu alicerce for as escrituras, um conceito correto de que ela é a palavra de Deus, ninguém mais pode ter a autoridade que a Bíblia tem sobre você, nem pastor, nem igreja, somente a Bíblia corretamente interpretada, ela é a autoridade sobre a sua vida, porque é o próprio Deus falando, então quando você tiver essa definição, esse conceito, tiver alicerçado nessa verdade, a sua vida vai estar livre de ruínas e de modos pecaminosos, você será livre e as doutrinas que você vai crer serão sólidas e não deturpadas, cada dia mudando, que Deus te abençoe, é para isso que Deus quer que a gente então estude a sua palavra, que a gente seja firme, inabalável, que Deus te abençoe, até o próximo encontro, Senhor, nós te agradecemos por o Senhor deixar para nós essas verdades tão firmes e toda a segurança que nós podemos ter de conhecermos quem o Senhor é, quem nós somos, como seremos salvos, está na tua palavra revelada, que o Senhor nos abençoe a seguirmos em frente e estudarmos as doutrinas que a tua palavra revela, em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, até o próximo.